Música 11 horas e 2 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade Estamos começando mais essa edição do nosso Agora E você que está aí fica preparado porque vai ter muita coisa boa aqui no nosso programa Tem talento da comunidade, tem aí o nosso esquenta do carnaval E você que está acompanhando o programa da comunidade pode sim participar conosco Pelo 339-3307-3951 e 3307-3952 Não se esqueça você que tem do outro lado, que você pode participar conosco pelas nossas redes sociais também Alô você ligado com a gente pelo Facebook Alô você que está ligado com a gente pelo nosso WhatsApp 993-2766-49 A gente está aqui esperando pela sua participação pelas redes sociais Esperando a nossa participação pelos nossos telefones Você pode ligar para falar com a gente Reclamar, fazer o que você quiser que o programa da comunidade é seu, é feito para você Então participa conosco também pelas redes sociais Manda seu recado, comenta aí as reportagens que a gente traz para você sempre, todos os dias Que a gente está aqui ligado com você e para você Hoje tem talento da comunidade, Carla Show está se preparando aqui para poder participar com a gente do nosso programa Daqui a pouco a gente vai trazer para você que tem do outro lado a Carla Show E daqui a pouco a gente vai trazer para você também nossos destaques ao vivo Tem Emerson Santos, tem tudo isso hoje no programa Mas agora chegou a hora do nosso talento da comunidade Pode cantar que é com vocês, vai Oi, 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 som Bom dia, simbola, senhor Bora, Marcela, mas é pra tu, mulher Eu saio, eu bebo, eu beijo Se vou preciso até deito com outra pessoa pra esquecer Mas o ruim é o que o dia seguinte sabe que não resolve nada Lembra da pessoa certa e fazer amor com a E Se liga na gordinha, vai Oh, minha delicia, volta pra vida minha Oh, minha delicia, volta pra vida minha Vai na mexidinha, vai Aquela mexidinha só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra esquecer Se liga na gordinha, pai No dia seguinte, já vem que não resolve nada Lembra da pessoa certa Fazer amor com a errada Olha a delicia, volta pra vida minha E a dançarina Marcela Marcela, vem, vai Marcela, vai Um, dois, três e já, vai Aquela mexidinha só seca Olha aí, papai Só dá mexidinha, é Oi Aquela mexidinha só seca Eita, papai Balança é Carla Show Com mais um sucesso Simbora sim Acordei mais uma vez Esse é o programa da comunidade Essa sexta-feira Talento é aqui Você também é um talento Vem pra cá Agora Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez Embriagado Se bora aí, pai Se bora aí, pai O teu cheiro estava impregnado Na minha roupa Só vico o resto do teu beijo na minha boca Meu coração deu corda, você entrou a força Pra cima A minha saudade já tinha tomado rumo da vida Antes andou com a sua ligação perdida Se liga na gordinha, pai Pra cima Pra cima Voltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Aê, carlinha É isso aí, né? É esse o programa da comunidade dessa sexta-feira E além de música Também tem Emerson Santos no Minuto Oferta Vai contigo, Emerson É carnaval na Tropical Multiloja Senhoras e senhores Pra você comprar tudo No seu bloco Pra aquela festinha aí Do seu filho Na escola O seu filho vai ter também carnaval E tamo bem pra cá, é claro Pra Tropical Multiloja Senhoras e senhores E olha ele, olha ele, olha ele Olha ele, olha ele Tá aqui com muitas novidades e ofertas Nós estamos aqui na Saldanha Marinho Meu amigo Estamos aqui na Saldanha Marinho E esse setor é exclusividade esse ano A gente trouxe aqui toda a variedade de adereços Pra quem gosta de vir ao centro Que gosta de ter um espaço um pouco mais privilegiado É só, aqui na Saldanha Marinho já resolve o seu problema A gente trouxe todo o segmento de produtos que a gente trabalha Tem tiara, tem fantasia, tem chapéu, tem copo, tem confete, serpentina, tem cliente Isso mesmo, aproveitando Porque, olha, deixa eu te falar É a loja mais completa no segmento de festas Então, se você tá precisando comprar aquele adereço Que você precisa usar no bloco Blocos espalhados na cidade aí Então dá uma passadinha aqui na Tropical Multiloja Nos três endereços Nos três endereços Eu tô aqui já escolhendo o meu porque o meu trabalho aqui no centro Amanhã tem banda no centro, as bandas mais fortes da cidade Então já escolhi aqui o meu colá havaiano, né 6,90, chapéu 7,90 Com 20 reais você sai daqui cheio de adereço Então não tem pra onde correr A gente tá localizado na Tenheiro Aranha Com a Tropical Festas E tem a Saldanha Marinho agora E a loja do Guia Norte Pra quem não quer sair de casa na Zona Norte Isso mesmo É o endereço certo, é claro Você quer, você precisa Então vem pra cá, senhoras e senhores Aqui pra Tropical Multiloja Nada de Canto de Sereia O seu lugar é aqui Volto contigo Márcia, Márcia, Márcia Eu vou te pegar Márcia A gente é um tigre albino, é isso, gente? Que isso, Emerson Santos São 11 horas e 11 minutos Um bom dia pra você que tá acompanhando o programa da comunidade A gente já começou com festa, com música, com a Carla Show Já trouxemos agora o Emerson Santos Trazendo os destaques aí do nosso Minuto Oferta E agora tem também o Márcio Paz Barreto E adivinhem só Onde o Márcio Paz Barreto tá? O Márcio tá lá na bica Mas antes disso, você sabe que amanhã tem carnaval É carnaval de rua da TV em Tempo TV em Tempo, Carnaval de Rua 2020 Dá uma olhada aí Entre no ritmo da machinha, do frevo, do samba SBT Amazonas Folia TV em Tempo, Carnaval de Rua Dia 15 de fevereiro, a partir das 19 horas Você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera Direto da banda da bica Caia na folia com a gente SBT Amazonas Folia TV em Tempo, Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan E a gente vai ao vivo com o Márcio Paz Barreto Lá onde a bica acontece todos os anos Porque a gente tá preparando uma programação especial Pra você que acompanha aqui a programação da TV em Tempo Todos os dias vai ter flecha ao vivo A gente vai tá lá ao vivo Ele já tá com camisa de carnaval Eita, Márcio Amanhã é nóis, né Queiroz? É nóis, Márcio Alasmar Tamo junto e misturado Tô amanhã aqui, muito bom dia pra você Bom dia ao telespectador da TV em Tempo Eu tô aqui na Avenida 10 de Julho No centro da cidade, bem em frente ao tradicional Bar do Armando Onde acontece aí há 34 anos A tradicional também Banda da Bica E ao fundo você tá vendo aqui um dos cartões postais mais bonitos Do estado do Amazonas Do nosso Teatro Amazonas Aqui a gente já começa a perceber que a Praça São Sebastião já foi montada Já colocaram aqui alguns cavaletes Colocaram os tapumes pra proteger alguns símbolos históricos aqui Da cidade de Manaus E aqui dentro do Bar do Armando, Márcio O clima é já de preparação Tá tudo pronto aqui no Bar do Armando Inclusive, Márcio Olha o que eu tava lendo aqui Vou chamar o Márcio pra vir aqui dentro comigo Que olha só o que eu tava lendo aqui, ó Um livro que fala sobre a história da Banda da Bica A história do Bar do Armando E a gente vai trazer os detalhes de tudo isso Hoje, um pouquinho hoje Vamos dar a prévia Vamos trazer um pouquinho do sabor Dessa festa que acontece há 34 anos Vamos conversar com a filha do nosso saudoso Armando Que foi o grande idealizador desse bar E aqui a gente pode perceber que, olha só Esse ano, a Banda da Bica traz um tema muito bacana Pirralha faz pirraça e a bica entra na graça Que faz referência à personalidade Que foi considerada a personalidade do ano de 2019 A Greta Thunberg, né? Que trouxe aí a polêmica E também o alerta ao aquecimento global O alerta ao meio ambiente Ali daqui a pouco a gente conversa com a Ana Cláudia Que é a filha do Armando Mas o que a gente percebe aqui, ó Tem uns bonecos aqui Que simbolizam aqui grandes personalidades Que participaram aqui da Banda da Bica Ao longo de todos esses anos Tem o Prefugêncio, tem o jornalista Neodeco Tem o Armando e a sua esposa Dona Lourdes Então tudo isso, Márcia A gente vai trazer logo mais Todas essas informações aqui no programa agora Tá certo? Inclusive, a gente vai fazer um break rapidamente E volta logo em seguida Direto aqui do bar do Armando A gente vai conversar com a Ana Cláudia E com algumas personalidades aqui do centro da cidade Lembrando que amanhã tem transmissão da TV em tempo No Carnaval de Rua direto da Banda da Bica Vamos fazer um rápido intervalo E volta, voltamos logo em seguida Entre no ritmo da machinha Do frevo Do samba SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de Rua Dia 15 de fevereiro A partir das 19 horas Você vai acompanhar ao vivo Todo o agito da galera Direto da Banda da Bica Canha na Folia com a gente SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra a Nissan Quem testa, compra a Nissan Obrigado.